Bom, minhas amigas, vamos continuar agora, nós vamos a parte 3. As dicas sobre o tecido já estão nos vídeos anteriores, nos primeiros passos. É só vocês irem lá e darem uma olhadinha que vocês vão achar o resto do vídeo, tá? Então, vamos pegar o rústico antes de fazer qualquer coisa. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Então, aqui, aqui também tem. Precisa saber onde é as divisões aqui. Então, ó, nós vamos pegar o rústico, preencher aqui. Assim, meinho, né? Aqui também. Se você achar melhor, você pode vir com o pincel filete. Tá? Acho que ele é até melhor mesmo, pra vocês conseguirem controlar aqui, ó. Tô usando o rústico aqui. Aqui nós já temos que preencher ele antes de começar a pintar. A gente já precisa vir aqui e fechar essa divisão aqui, né? E aqui também tem. E aqui também tem. Aqui embaixo eu já fiz. Vamos dar só mais uma escurecidinha. Um pouquinho mais. Aí, ó. E aqui também. Agora, gente, nós vamos começar a pintar ele por partes. Então, eu vou pegar aquela misturinha que eu tenho, que é o branco. Com o branco metálico, com o diluente e com a... E com a... Macarela silk. Então, eu vou começar pela caneca, pra já demarcar ela. Deixa esse aqui por enquanto. Vamos fazer esse aqui. E vamos passar essa misturinha desse branco nele todo. Pincel seco. Tá? De preferência, bem sequinho o pincel. Que é pra pegar bem essa... Essa tinta. Pode fazer aqui no braço. Pode pegar bem aqui, ó. Qualquer coisa, a gente vem com o branco. Pode passar sem medo, porque eu falei que vai ficar por cima. Pode passar sem medo, porque eu falei que vai ficar por cima. Depois dessa misturinha, a gente vai vir com o branco também. Tá? Esse aqui é só pra tinta deslizar melhor. A gente ainda vai vir com o branco aqui. Nós vamos pegar agora o branco mesmo. Branco puro. E vamos passar. Agora eu tô vindo com o branco puro. Tá? Agora eu tô vindo com o branco puro. Ó, as batidinhas aqui. Ó, onde ficou a marca da pétala, né? E aqui onde tá só. Bom, já marcamos a xícara. Agora sim, nós vamos para o bule. Vou pegar a minha misturinha. Vou preparar o tecido. A gente pode começar pela parte superior. Que agora, nessa etapa, que a gente vai distribuir, fazer sombra, não é muito legal você pintar ele todo, porque senão ele vai secar. Chegar aqui, você dá umas batidinhas, né? Que é pra ele, pra tinta cobrir. Quando chegar aqui, você pode dar umas batidinhas. Você vem até o final, mas você vem mesclando com a de baixo. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar aqui, nessa parte maior. Vamos terminar de passar a misturinha nela. Deixar ela bem branquinha, né? Agora, nessa parte aqui do... Do meio, eu vou usar uma cor que é a menta. Vamos retocar esse branco. Lembra que a gente tem que deixar bem branquinho? Então, nós já passamos a misturinha, né? Agora, nós vamos vindo retocando com o branco. Branco puro. Nessa etapa aqui, ele vai ter bastante tinta mesmo, porque o tecido, ele já é de uma cor escura, né? Que é o algodão cru. Então, ele já é uma cor meio amarrosada. Então, é necessário você clarear ele bem, pra que apareça o que a gente quer. Nós vamos aproveitar, então, essa cor mais escura. Vou pegar o menta, que é a cor menta. E a gente agora vai vindo fazendo um degradê. Então, a gente vai pegar aqui a lateral, ó. Só essa parte daqui, do meio, tá? Em cima, não. Vou até colocar onde está isso aqui, que é pra ele não... não pegar essa parte. E vai puxando pro meio, mas fazendo um degradê, tá? Vem aqui embaixo, puxa pro meio, mas fazendo um degradê. E pode deixar o mangúz bem aqui no centro. Escurece um pouquinho mais, novamente, ó, a lateral. Deixa esse meninho. Não preenche ele ainda. E vamos fazer o mesmo aqui na alça. A alça, você pode pintar ela toda, que depois de seco, a gente vai fazer uma luz nela. E agora, essa tampinha aqui em cima. Essa de cima aqui, ó. Mesma coisa. A gente vai vindo fazendo uma sombra. aqui você pode vir mais pra cá e deixar mais essa parte aqui do meio. E aqui embaixo, a gente vai preencher o... esse copinho aqui, vou pintar ele de branco. e também vai ser branco. A gente também pinta ele. Pode emendar com a xícara, não tem problema. vamos pegar novamente aqui o... o menta. e vamos vindo puxando. Até quase lá o final. Agora a gente vai pegar um verde um pouco mais escuro. se você quiser, você pode pegar um pincelzinho chato, que é o que eu vou fazer, hein? Pra essa sombra ficar mais no cantinho, ó. Vou pegar um pincelzinho chato, vou tirar o excesso. E eu vou vir aqui, ó. escurecendo mais. Mais aqui na ponta. Aqui também. E vem fazendo o degradê, ó. Tá vendo? Ó, só puxando o degradê pra dentro. Viu, ó? Mesmo aqui na parte superior. Mesma coisa. Bem na pontinha, ó. Ó. E puxando o degradê pra dentro. Puxando o degradê, tá, gente? Do escuro pro mais claro. Pronto. E não pode esquecer da alça. Aqui também, hein? A gente tem que fazer aqui na alça. Nessa parte superior, não precisa. Porque a gente vai passar depois o branco. Então, você vai fazer uma sombra só na lateral aqui da alça. E aqui você termina não puxando o degradê. Tá, ó. Tá vendo? Deu uma borradinha, você sobe. Preencha em cima. Pronto. Agora vamos pra xícara, depois a gente volta pra cá. Aliás, vamos aproveitar que aqui tá molhadinho já. eu vou vir agora com o rústico mesmo e eu vou vir fazendo uma sombra. Aliás, vamos pegar o siena que é melhor. Pegar o siena natural e vamos fazer essa sombrinha aqui com o siena. Siena é mais delicadinho. Então, ó. Vem fazendo o degradê e puxando pro meio. mais escuro na ponta e puxa pro meio. Mais escuro na ponta e puxa pro meio. E pode escurecer mais. isso tudo a gente tem que aproveitar o pincel e o tecido molhado. Tá? Isso tudo aqui. Pronto. Vamos vir pra agora pra pra jarrinha, né? Pra linda. Ah, faltou aqui embaixo aqui, gente. Me desculpem aí, mas faltou aqui também. Faz a mesma coisa. Fazer um degradêzinho. Mesma coisa. tira o excesso. Faz um degradê puxando pra cá. Pronto. puxando aqui, né? Tá aparecendo. Aqui também. Pronto. Já fiz embaixo. Tá lá. Pronto. Agora, vamos voltar aqui pra xícara. essa xícara a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar o verde que aumenta, né? É um tom de verde. A gente vai usar lá na alça. Mesma coisa. pode preencher a alça toda. Sem medo de ser feliz. Aqui. Aqui também. Vem puxando. degradei, deixa um leve brilho aqui. Já pega aquele verde mais escuro que é o cinza onyx. O nome dessa cor aqui que eu usei. Esse verdinho mais escuro é o onyx. Esse já vem também. Depois que ele secar a gente dá uma retocada. Que agora a gente não vai conseguir. Então, depois que ele secar a gente retoca. Enquanto vai secando aqui pra gente poder dar uma retocada. Ela vem sempre fazendo degradê, tá? Enquanto seca pra gente dar uma retocada a gente vai pra pra parte da caneca. Parte da caneca a gente pode pegar lá uma aquarela silk e agora pra dar uma secadinha, né? A gente pega o aquarela silk pega o branco dá uma diluída só de leve passo branco novamente só pra dar uma uma umedecida, né? Porque ele deu uma secadinha aqui. então é mais pra dar uma umedecida pra gente poder fazer o que eu vou fazer agora. Aí a gente vem com o siena natural e agora a gente vai fazer a caneca a caneca agora a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não vai preencher ela toda então a gente vai preencher mais agora a borda superior e o lado esquerdo fazendo uma sombra e vindo clareando a gente vai manter o lado direito branco tá? A gente vem só na ponta aqui só pra contornar ela, né? Feito isso a gente vai usar agora a cor siena eu falei a cor errada pra vocês tá? não é siena é o sépia a gente vai usar o sépia agora então você vai pegar um pincelzinho chato tira o excesso e a gente vem aqui ó bem na pontinha pode vir escurecendo essa parte aqui é melhor você deixar pra fazer quando tiver mais seco aqui aqui eu tô fazendo com vocês que é pra poder ter marcar mas o legal é se vocês esperassem secar na hora que for contornar com esse siena aqui tá? ele vai ficar bem bem melhor essas partes que a gente controlou de preto você vai passar o siena também deixa eu pegar o siena e vim passando aqui também ou até mesmo um preto se você achar melhor acho que o preto fica até melhor ele vai dar uma destacada melhor vamos deixar pra passar o preto aqui você pega lá o pincel espalha só você passar por cima que ele vai dar um degradê pronto e agora a gente vai vir pro resto da jarra depois a gente continua tem o resto da jarra aqui a gente vai pintar tudo de branco vai pintar ele todo de branco se quiser usar misturinha você usa eu não vou usar agora pra ir um pouquinho mais rápido aqui mas você pode usar misturinha antes cuidado aqui com a flor ó pra não pegar na flor e vem pra cá eu vou usar o diluente pra me ajudar a espalhar esse branco aqui então ó vou pegar o branco vou molhar lá no diluente vou vir passando proteger aqui né pra não pegar em cima que eu já fiz aqui se pegar não tem problema a gente retoca depois agora a gente vem com o pincel chato a gente vem contornando essa lateral aqui a gente vai borrar e não pegar a lindébio então vem com o pincelzinho chato e vem preenchendo onde precisa agora a gente pega o siena novamente e vamos vir sombriando também igual a gente fez com uma xícara ó a gente vai pegar aqui vai vir aqui ó a tinta tá molhada né molhadinha também e deixa aquela luz no meio sem 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 preencher totalmente a gente vai vir fazendo o molho a gente vai pegar na lateral o sépia vamos escurecer um pouco mais pra poder fazer a sombra na lateral tira bem o excesso e vem e vem contornando bem na pontinha aqui ó e desce embaixo também vamos retocar a xícara agora sete a mesma a gente vai retocar a xícara ó vamos continuar né esse extenso aqui ele tem aqui ó umas florzinhas dá pra vocês verem aqui no claro tá vendo as florzinhas a gente vai encaixá-las aqui ó lembra aquele aquele meinho aqui que tinha o risco marrom você vai encaixar esse extenso bem nesse meio aqui encaixou aqui nesse meio você vai vir com o branco agora encaixou nesse meio a gente vai vir com o branco encaixa bem no meio daquele onde você preencheu de marrom centraliza ele e agora a gente vai vir com o branco aqui ó pronto e as florzinhas a gente já pode pintar também você você pode pegar um verde mais claro mais claro não mais escuro né pega um verde bem escurão esse aqui esse verde oliva ele tá bem escuro mas ele é igual ao verde pinheiro talvez foi veio de fábrica isso então por isso que ele tá dessa dessa maneira aqui mas é o mesmo é a mesma cor do verde pinheiro tá é um verde bem bem escuro mesmo a gente pega aí o hidratado no pincel pra não ficar encharcado de água ou se você preferir você pode pegar o rústico sépia e fazer essas essas folhas de outra cor então tô vindo com batidinhas pra demarcar bem essas folhinhas e a tinta não entrar pra pra debaixo né dela e agora um rosinha eu vou usar esse rosa chá vou usar esse rosa é um rosa bem clarinho vou pegar um pincelzinho menor tirar o excesso né e e e e e com o chão aqui. E aqui essas bolinhas Vou usar o rústico Essas bolinhas aqui Vamos retocar esse branco Ficar mais forte Agora sim Agora a gente vem com o seno natural A gente vem com o seno natural E vem fazendo aquele mesmo degradê pra dentro Até chegar mais ou menos na direção da luz Dos outros E agora a gente pega o sépia Também dá uma escurecida aqui De leve Não muito, tá? Também vem de levinho Vem puxando pra dentro Faz aqui embaixo bem de leve Pode até puxar pro meio aqui Mas cuidado, é só entre um e outro Pronto E na xícara ele também tem uma Uma florzinha, né? Aqui na xícara ele também tem uma florzinha Bem pequenininha Que a gente pode pôr ela aqui na pontinha Pega lá o verdinho bem escurinho Preenche ele Pega o rosinha Pronto Então aí a gente faz uma florzinha nele E aqui no Tanto na Na xícara Quanto na chaleira Ele também tem aquelas mesmas bolinhas Então a gente vai pegar agora o rústico E a gente vai passar em volta De tudo Só não vai passar em volta das Alças Porque essas alças aqui Eu vou fazer isso aqui agora, ó Eu vou pegar aqui E vou dar uma luz aqui em cima Do lado de fora na alça Tá, ó Vou Fazer uma luz Seca agora aqui embaixo Agora que ele já Secou mais, né? Vamos retocar aqui Esse verde Que ele deu aquela Deu aquela borradinha, né? Da outra cor A gente retoca aqui O verde Pronto E agora a gente vai passar O rústico em volta de tudo Você pode pegar um pincelzinho Bem menorzinho Deixa eu ver se eu tenho algum aqui Vou pegar o rústico agora E vamos fazer uma sombra em volta de tudo Inclusive usar o rústico Pra fazer as bolinhas Então a gente vai passar Tirar bem o excesso agora Que ele tem que estar Com bem pouquinho a tinta E a gente vai vir aqui, ó Aqui você decide Se você quiser usar o preto Ou o rústico mesmo O importante é fazer Essa sombra aqui Carrega novamente Tira bem o excesso E vem aqui, ó Bem na pontinha Sem deixar a tinta Entrar muito pra dentro Bem na pontinha E vamos encaixar aqui Agora pra fazer Aquelas bolinhas lá Só me preenchei Agora Se você quiser dar umas batidinhas Pra ele ficar mais Fortinho Acho que é melhor do que Vem dando batidinha, ó Pra ele preenche melhor Tá? Então ele tem essas bolinhas aqui A chaleira também tem Chaleira, bule Seu já que tem isso Acho que deve ser um bulezinho, né? Ó, aqui também tem Então, gente Eu fiz aqui Essa parte de baixo, né? Eu tô fazendo Eu tô tendo que fazer Esse pedaço de novo Porque Acabou a bateria E aí eu não vi Então cortou esse pedaço Infelizmente duas vezes Mas aqui eu só preenchi Com rústico Fiz as bolinhas E terminei Que aqui essa parte superior Também tem Também encaixei ela aqui E também vim com batidinhas Vim batendo com o rústico E ficou aqui A bolinha aqui E a bolinha aqui E faltou por último Pra gente fazer a sombra Dessa alça Vocês lembram que Quando eu preenchi Eu falei pra vocês Que a gente ia fazer A sombra só na parte inferior Não na parte superior Que é porque É o que eu vou fazer agora Então Vocês vão vir agora Com o pincelzinho seco Bem sequinho E faz igual aqui embaixo Só fazer essa luz aqui Então tá aí gente Esse foi o projeto Espero que vocês tenham gostado Vou publicar no YouTube Também no meu canal No YouTube E brevemente A gente faz junto aí O live do bom Tá bom? Tenha um ótimo dia Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado E mais uma vez Obrigada por estarem aqui comigo Beijo Tchau